Fala Batera! Seja bem-vindo a mais um vídeo, mais uma aula do The Groove Ensina. Eu sou Marcos Loiola. Se você ainda não me conhece, não sabe o que é o The Groove Ensina, aqui a gente tem exercícios, dicas de técnicas, rudimentos e tudo o que você precisa para evoluir, para melhorar seus estudos e seu desenvolvimento na bateria. E se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações. Se você gostar desse vídeo, deixa um like aí para a gente e um comentário, um feedback. Isso é muito importante para que a gente saiba que a gente está no caminho certo e para que esse conteúdo chegue em cada vez mais pessoas. Bora para a aula, então! Bom, a gente vem na sequência estudando as frases importantes do samba e hoje a gente vai fazer uma frase que é chamada de samba, beleza? Fácil de lembrar, pelo menos. Como que vai ser o som dessa frase, dessa célula rítmica? Vai ser isso aqui. 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Um pouquinho mais rápido Certo? Bom, essa foi a frase chamada de samba Lembrando que a gente tirou Estou tirando essas frases Essas células rítmicas do livro Novos Caminhos da Bateria Brasileira Do Sérgio Gomes Que, na minha opinião, é um dos melhores métodos Livros de ritmos brasileiros para a bateria Beleza? Essa foi a aula de hoje Se você curtiu, deixa um comentário, um feedback Manda para um amigo ou para uma amiga batera Que também vai gostar E a gente se vê na próxima aula Na semana que vem The Group Ensina E a gente se vê na próxima aula